Então a gente passou a ter um problema, que é um problema que todo empreendedor gostaria de ter. Que é, vendi muito, não consigo entregar. O que eu faço agora? Então a gente passou a ter um problema, que é um problema que todo empreendedor gostaria de ter. Que é, vendi muito, não consigo entregar. O que eu faço agora? Como é que eu vou dar conta de tudo isso que eu vendi? E todos esses clientes têm essa expectativa, essa demanda que foi gerada. Como que a gente vai tentar resolver esse problema? Então a gente começou a analisar algumas alternativas de como realizar esse trabalho que o robô deveria fazer, mas que ainda não estava tão desenvolvido assim. Hoje em dia já está mais, mas no início não estava. Nós observamos que existia um mercado de grande potencial, grande tamanho, grande crescimento no Brasil, que é o e-commerce, que é o comércio eletrônico. Que tem um tamanho hoje por volta de 40 bilhões de reais, cresce em média de 30% a 40% ao ano nos últimos 10 anos. E um outro indicador importante é que 96% das pessoas comparam preços antes de comprar um produto. Então é intuitivo, você não vai comprar o primeiro produto que você vai comprar na geladeira, você não vai comprar a primeira geladeira. Você vai pesquisar o preço, vai buscar informações, perguntar para amigos. Então nós identificamos que existia um mercado muito grande e que, do ponto de vista de preços, o consumidor final estava bem atendido. Existia o Buscapé, existia uma série de outras ferramentas de comparação de preço que atendiam o consumidor final. Por outro lado, as lojas virtuais não estavam bem atendidas. Ou seja, Ponto Frio, Americanas, Ricardo Eletro, Walmart, Magazine Luiza e mais de 10 mil lojas virtuais que existem no Brasil, não possuíam a informação de como cada produto que elas vendem estão sendo cobrados em termos de preço e disponibilidade pelos seus concorrentes. Então nós identificamos uma oportunidade, uma dor clara desse mercado e criamos a CIVI com esse objetivo de resolver esse problema, que foi então a criação de uma ferramenta que pudesse monitorar qualquer produto em qualquer loja virtual, atualizando isso 24 horas por dia, de forma que a proposta de valor principal pudesse ser, permitir que cada loja virtual pudesse monitorar o seu concorrente de forma automatizada. Então a CIVI teve esse objetivo, com essa proposta de valor bem clara, e ela, por curiosidade, surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso do meu sócio aqui na PUC. Nós fizemos alguns protótipos, esses protótipos deram origem ao produto. E aí como é que funcionava? Você tinha duas tecnologias principais que precisavam ser desenvolvidas a partir do trabalho dele. Primeiro era o crawler, que é esse robô que percorre o site e traz a informação, e a outra tecnologia é o matching, ou seja, dizer que essa geladeira nessa loja equivale a essa mesma geladeira nessa outra loja. Então a gente tem a base de dados de 4 milhões de produtos em mais de 10 mil lojas virtuais. Como que a gente conseguiria garantir que cada produto está comparando banana com banana e não banana com laranja, para que essa decisão pudesse ser tomada por parte dos nossos clientes. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve todo um processo de desenvolvimento automatizado, para que a gente pudesse ter essa tecnologia, esses algoritmos funcionando. Só que como a gente estava tratando de uma empresa que estava crescendo muito rápido, nem sempre a tecnologia consegue ser, principalmente quando está envolvendo inovação, pesquisa e desenvolvimento, você nem sempre consegue desenvolver a tecnologia na velocidade que o cliente precisa. Então, dessa forma, a gente precisou também lançar mão de pessoas que pudessem, enquanto a tecnologia estava sendo desenvolvida, as pessoas iam fazendo essas atividades de forma manual, para que pudessem entregar rápido para o cliente. Então a gente precisou contratar algumas pessoas, e para que a gente pudesse contratar de forma rápida, a gente usou alguns softwares internacionais que faziam esse processo de terceirização. Então a CIVI veio se desenvolvendo, ela foi crescendo, a gente chegou a capturar os principais clientes do mercado, então tínhamos essa proposta de valor das lojas virtuais monitorando os seus concorrentes, e depois lançamos um módulo também para os fabricantes. Construímos então a maior companhia de prestação de serviços de tecnologia para e-commerce da América Latina, e aí no início de 2015 recebemos uma proposta, e fizemos a venda da companhia, que nessa época já não era mais só a CIVI, já era a CIVI Group, um conjunto de cinco companhias. Então a gente achou que é um sonho muito grande, que a gente tem que poder fazer com que a CIVI possa crescer, e ser ainda mais relevante, causar um impacto ainda mais importante no mercado. A compra que foi feita pela B2W, o acordo foi a aquisição completa de todas as companhias, e a migração, tanto das pessoas, quanto dos produtos e da tecnologia, para dentro de uma estrutura nova chamada B2W Services, que é um modelo em que a B2W passa também a prestar serviços de tecnologia para o mercado, se transformando na maior plataforma digital da América Latina. Então todo o investimento que foi feito na CIVI, no CIVI Group, certamente trouxe um retorno muito bom para todos os investidores, um retorno muito superior ao esperado no mercado. Foi um segmento que a gente acabou criando, que é o segmento de inteligência de preços e sortimento. Antes, como é que as empresas faziam? Faziam manualmente, ficavam entrando no site, procurando o preço do produto para conseguir saber como é que o concorrente está vendendo. Então a gente automatizou esse processo inteiro. E aí, como você precisava ter uma tecnologia para automatizar, a gente precisou, nesse meio tempo, de colocar pessoas para poder, até para ensinar a máquina, para a máquina poder aplicar os algoritmos de machine learning que ela possuía. Então, nesse meio tempo, a gente contratou pessoas, tanto do Brasil quanto estrangeiros, através de plataformas como Odesk, Mechanical Turk, que pudessem prestar esse serviço. O problema encontrado com o modelo de terceirização foi que a gente tinha menos controle. Então, na hora que a gente precisava, o cliente tem uma demanda, tem um prazo para entregar. Na hora que eu estou terceirizando, eu não tenho controle em função de se as pessoas vão entregar, tanto o controle em termos do prazo, quanto o controle em termos da qualidade. Então, a gente percebeu que se a gente conseguisse trazer as pessoas e formar as pessoas dentro da nossa cultura, do nosso processo, daquela demanda e ter uma relação de chefe, ou seja, de gestor com a pessoa, a gente poderia melhorar a qualidade, acelerar a velocidade e também ter a informação, a questão do prazo. Em termos de terceirização, quais eram os elementos? Primeiro, pontos positivos. Você tinha uma facilidade maior de contratação, porque você tem uma plataforma internacional chamada Odesk, que você pode entrar lá, posta o job, posta o serviço que você precisa, rapidamente várias pessoas entram. Quais são os pontos negativos? A qualidade, o controle do prazo e a questão do processo, do treinamento, que também você está longe, e o pagamento em dólar, também é ruim, porque ainda mais agora que o dólar está muito alto. Do modelo de internalização, de ter as pessoas junto com a gente, qual é o problema disso? Por mais que tivesse o pagamento em dólar no Odesk, era ainda assim mais barato do que ter internamente, porque no Brasil você tem CLT, que você tem que pagar o dobro, você tem uma série de fatores negativos. Segundo, porque demora encontrar as pessoas que possam prestar o serviço, então tem que ter um processo de recrutamento, de seleção, de treinamento para trazer essas pessoas. Como ponto positivo desse modelo, a questão do controle, que a gente pode ter uma relação de gestor e talento, e associado, porque dessa forma a gente consegue fazer com que as pessoas estejam mais próximas daquilo que a gente gostaria, e tentar encontrar um modelo em que a gente possa, se a gente conseguir resolver o problema do treinamento e do recrutamento, é um modelo que você consegue ter mais certeza em função do prazo e da qualidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus